Um caratinguense de 60 anos, segundo a polícia militar, é suspeito de matar e enterrar a mulher de 55. Essa crueldade aconteceu em Belo Horizonte. O corpo de Regina Soares foi enterrado em um depósito no bairro Glória, na região noroeste da capital. O Miguel Brás, ao vivo, tem os detalhes desse crime. Inclusive, Miguel, antes de começar o MG Record, no Cidade Alerta, o Elvert Moreira exibiu uma reportagem sobre esse caso, né? Exatamente, Saulo. Olha só, de acordo com a polícia militar, o homem de 60 anos foi preso após a corporação ser informada de que ele estava em uma residência no bairro Nossa Senhora Aparecida. Isso no último fim de semana, mas precisamente no sábado. Dando crédito à denúncia, os militares foram deslocados e encontraram o suspeito. E contra ele, havia o mandado de prisão pelo crime de assassinato. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga. Conforme a PM, o preso matou e enterrou o corpo de uma mulher no bairro Glória, em Belo Horizonte, isso no mês passado. Familiares de Regina Soares contaram aos policiais que ela estava desaparecida desde o dia 22 de julho. O corpo foi encontrado alguns dias depois por um sobrinho dela. A informação é de que o suspeito morava e trabalhava no local onde o cadáver foi encontrado. Inclusive, o homem foi condenado por haver assassinado uma ex-companheira, isso no ano de 2000. Ele ainda também é investigado no caso do desaparecimento de uma mulher em Caratinga, em 2020. Ele ficou preso, mas foi solto pela justiça. O indivíduo possui duas passagens pelo sistema prisional, entre 2006 e 2009 e em 2021. Só que, de acordo com a polícia, antes de o homem ser preso, ele teria fugido para o estado do Espírito Santo. Agora, o homem deve aguardar o julgamento na prisão. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel, pelas suas informações.